Pra que você possa ter a prosperidade que você tanto deseja, você precisa, em primeiro lugar, se conectar com a fonte. Você precisa entender que você é um co-criador, porque existe um criador da realidade, existe um Deus, vácuo quântico, existe o todo, como você quiser chamar, talvez você se chame de Jesus, talvez você se chame de Buda, não importa. Primeiro passo é a conexão com a fonte, porque não adianta você ter um milhão na conta se você não acredita em Deus, sabe por quê? Porque você não vai se sentir merecedor. Então, o primeiro passo é a conexão. Depois você vai perdoar todas as pessoas, porque você vai perdoar, do fundo da tua alma, todos os teus atores, porque você vai compreender o quanto você é grata por tudo que te fizeram, o quanto você é grato pela aquela dor que você sentiu, porque Ele fez o papel de curar a tua ferida. É a Ele que nós temos que ter pena, não de nós, porque nos feriram. Então, fez sentido? Porque Ele aceitou o papel de te trair, te magoar, te enganar, para que você pudesse curar a parte tua que estava criando aquela realidade. E aí você perdoou, e aí você perdoa, porque você entende o quanto você é grato por você ter se tornado, quem você se tornou, quem você é. O papel dele é fundamental e importante naquilo que você precisava ver, olhar, aprender, evoluir, reconhecer. E você olha para essa pessoa e você diz, caramba, obrigada. Se hoje eu sou quem eu sou, se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho atores que um dia eu desejei a morte deles, quando eu estava lá, quando eu era vítima, sim, desejei, já falei isso várias vezes, eu era vítima, quem nunca sentiu isso? Se você não sentiu o alvo, você é mais iluminado do que eu, porque eu senti, graças a Deus eu senti. E é muito bom sentir o amor que eu sinto hoje pelo mundo, porque eu já senti, eu já quis com que as pessoas morressem. Ah, você me fez um mal, você fez isso comigo, então não é que você morra. Então se você nunca sentiu isso, parabéns, você é mais iluminado do que eu. E hoje, eu sou quem eu sou, porque essas pessoas fizeram o que fizeram comigo. E como eu sou grata por essas pessoas. como eu sou grata por ter permitido que eu curasse as minhas partes e precisavam de amor, de aceitação, de alegria. Porque a Helene vibrava na culpa, na rejeição, no abandono, e os atores vão se manifestar para encenar e para que eu pudesse experienciar aquela realidade que os meus medos criaram ao longo da minha vida. medo de ser enganado e aí alguém vai lá e rouba você, vai te passar a perna e você culpa a pessoa, a pessoa fez um favor de mostrar para você a ferida que está aberta, que tem que ser curada e essa ferida não é do adulto que você é hoje, essa ferida é da criança, a criança que se sentia enganada, a criança que sentia essa rejeição, estão me enganando, me sinto insegura, que preciso de segurança, que precisa de acolhimento, é essa criança que manifesta esse sentimento que precisa com que tudo isso seja curado, faz sentido? Então, o processo você começa a perdoar, você começa a compreender quais são as limpezas que tem que fazer, quais as crenças que eu carrego, qual o lixo, qual a ferida que está aberta, a ferida que causa uma repetição de eventos ao longo da minha vida, os mesmos relacionamentos falidos, os mesmos empregos fracassados, os mesmos amigos que me deixam de lado, os mesmos empregos no qual eu não sou reconhecido, os mesmos relacionamentos no qual eu sou traída, no qual eu sou abandonada, da onde vem esses eventos? Esses eventos são criados a partir do inconsciente, daquilo que está aqui dentro e que precisa ser reprogramado, ressignificado, transmutado, transformado, curado. Todas essas emoções estão vibrando 24 horas por dia e o universo não contesta porque o Criador nos deu liberdade, poder, escolha. Isso significa livre arbítrio. E quando eu digo eu não vou conseguir, eu sou um fracassado, o universo diz sim. Quando eu digo eu posso, eu consigo, o universo diz sim. Quando eu digo eu não quero ficar doente, não quero ficar doente, não quero ficar doente, não quero ficar doente, doença, o não é negação, doença, sim, doença. Quando eu digo eu sou saudável, eu sou curado, eu sou saudável, o universo diz sim, saudável. Quando eu digo meu Deus, eu não tenho dinheiro, meu Deus, eu não posso ficar, meu Deus, quanta pobreza, meu Deus do céu, eu não vou conseguir pagar isso, meu Deus, eu não vou conseguir pagar isso, o universo diz sim, ele não faz nem ideia do que você está pedindo a função dele é simplesmente dar mais daquele sentimento, aquela angústia aquele sentimento de um aperto no coração de quem não consegue fazer aquilo, ele não sabe se isso é ruim ele só tente dar mais aperto mais dificuldade, porque nós criamos a realidade a partir disso é essa energia que dá combustível para as coisas se materializarem e quando você diz yes parabéns, meu Deus eu consegui, uau que incrível o universo diz yes sim Eleni, é isso que eu estou te mandando mais um monte de coisa para que você sinta mais desse entusiasmo tudo responde a nossa vibração e quando eu limpo toda essa camada densa toda essa ferida, a técnica Hertz faz isso muitas outras técnicas incríveis eu começo a aumentar a minha frequência e aumentar a minha frequência é solucionar todos os meus problemas todos os teus problemas tem solução óbvio se existe um problema existe uma solução fato fato é a mesma medida dar e receber é a mesma coisa dar e receber é a mesma coisa problema e solução é a mesma coisa pobreza e escassez é a mesma coisa se você está na pobreza e você deseja pobreza e riqueza é a mesma coisa e você deseja a riqueza não há em absoluto nenhuma possibilidade disso não acontecer porque talvez a riqueza para você seja ganhar dois mil reais a mais do que você ganha hoje já seria incrível para uma outra pessoa é um milhão na conta para outra pessoa se ela não fazer um milhão por dia ela não paga as contas dela o que eu quero dizer o valor quem dá o significado somos nós mas aqueles dois mil por mês é tão importante quanto aquela pessoa que tem que faturar um milhão entenderam? então não há nenhuma possibilidade quando existe um desejo dentro de nós a possibilidade é você descolapsar isso todos os dias por inconsciência ignorante do ser porque se você está aqui se você está ouvindo isso e você continua patinando é ignorante e aí quero que doa mesmo fala pra você eu sou um ignorante porque tem que doer sabe por que o Tony Robbins faz aqueles aqueles palavrões que impacta? porque naquele momento existe uma mudança de comportamento ele não fala aquilo porque ele é um bocó que fala um monte de palavrão ele é a pessoa mais inteligente da face da terra e quando você fala algo que a pessoa não espera como eu estou falando agora pra você você é o ignorante naquele momento é aquele tapa na cara que você precisava levar pra você falar o seguinte caramba é verdade se eu estou aqui ouvindo isso tudo com milhões de pessoas que não tem acesso a isso não está vendo não acessa gente quantas pessoas não acessam esse tipo de informação não vai acessar nessa vida não chega a informação você tenta falar pro vivente não adianta ele não te ouve ele acha que você é louco e aí você está aqui e você está tendo acesso a esse nível de informação e aí você continua 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 batendo a cabeça na parede é ou não é um ignorante pelo amor de Deus se você achar que você não é ignorante você está no lugar errado é ignorante sim porque se você está aqui você tem um mínimo de inteligência percepção compreensão de entender que isso é a realidade e se isso não é a realidade pra você vai pro Google vai pesquisar vai buscar a ancoragem de outros cientistas de outros treinadores do sentido da vida pergunta essa noite pra Deus pro universo não há dúvidas que você vai ter a resposta não há dúvidas não tem como não ter é essa compreensão que nós temos que ter e é nesse momento que tudo realmente modifica